Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O ano é 1981, Gary Kasparov vai jogar um mini-torneio contra Anatoly Karpov, o campeão mundial da época, Vassil Smyslov, ex-campeão mundial, e também o Roman Nishin, o grande mestre muito forte, e o jovem Kasparov. Em 1981, apenas os quatro, Kasparov ainda não tinha sido campeão mundial. Vamos dar uma olhada então na primeira partida da nossa playlist aqui, desse torneio, dentro da nossa playlist de Gary Kasparov. Vamos lá! Se preparem aqui, uma batalha épica sobre o abismo. O Gary Kasparov abre aqui com o campeão D1, D4, o Oleg Roman Nishin responde aqui com o cavalinho F6, C4, G6, e depois de cavalo C3, o Roman Nishin pode tentar jogar uma índia do rei, jogar um D6, por exemplo, o bispo G7, mas aqui ele prefere jogar com D5 diretamente, a defesa Grunfeld. Atacando o centro, vai para umas variantes bem complicadas, ardidas e agressivas. Aqui, peão toma, cavalo toma, peão vem para o centro, e depois da troca dos cavalos, as brancas ficam com o centro forte, mas as pretas já começam atacando com o bispo G7. Cavalo F3 desenvolve uma peça, protege o centro, e aqui, pá, C5, né, atacando aqui diretamente o centro, não dá para capturar lá em C5, se não cai o peão de C3 com cheque, cai a torre, é um estrago. Então aqui tem que proteger, bispo E3, dama E5, segue atacando a base aqui do centro, ameaçou capturar em C3, dama D2, protege, e cavalo C6. Um bom desenvolvimento essa defesa Grunfeld, né, parece até que as pretas que já saem dando as cartas aqui. Cuidado, jovem Gary Kasparov, a partida seguiu com o torre C1, e aqui, C por D4, C por D4, dama por D2, cheque, e aqui o lance mais jogado, e o melhor lance da posição, rei por D2, né, as outras peças estão aqui ocupadas em proteger o peão, que está bem atacado aí no centro. Então, rei por D2, e agora a Roque foi jogada pelo Romanichin. Tudo bem, o Kasparov está com o rei aí, meio esquisito, mas a partida segue aqui com D5, o Kasparov não quer saber, ele sai atacando aqui, torre D8, cravando o peão, e agora não dá para capturar o cavalo por conta da cravada, e agora rei E1 aqui pelo Kasparov, renovando a ameaça aqui de capturar o cavalo. E o cavalo vem para a casa de A5, né, o ponto todo desse cavalo, a gente fala, poxa, mas esse cavalo no canto ficou esquisito, aí um cavalo meio sem volta e tudo mais, né, mas o ponto todo desse cavalo é que qualquer coisa ele pode ser protegido por B6, e ele está guardando a casa de C4, que seria uma casa maravilhosa para o bispo de casas claras. Bom, o Gary Kasparov segue com uma ideia muito bacana, ele segue com o bispo G5, atacando o peão e postergando aqui, evitando o lance E6, a partida segue com o bispo F6, e o Kasparov feliz aqui por ter deslocado o bispo para a casa de F6, volta o bispo para D2. Por que ele está feliz, né? Porque agora esse bispo fica na frente aqui do peão de F, fica postergando aqui, não dá mais para jogar E6, né, então foi um bom lance aqui do Kasparov. Hoje em dia, nessa posição, a turma joga, a turma descobriu depois, anos depois, esse lance aqui, o bispo D7, descobriram esse lance nessa posição. E aqui é o seguinte, esse bispo por E7, torre 8, e as pretas tem um forte ataque, tá? Por exemplo, o bispo por E7, torre 8, seria uma possibilidade, depois de D6, por exemplo, o cavalo volta para C6, e as pretas estão ótimas aqui, estão ótimas, né? E uma outra possibilidade, depois de bispo D7, seria seguir com o bispo D3, E aí a turma descobriu esse torre aqui em C8, a turma vai descobrindo, né? A turma vai melhorando, descobriram esse E6 aqui, umas loucuras, o bispo ataca o cavalo, toma aqui o peão e deixa capturar o cavalo, né? E aqui a turma descobriu que não deve capturar o cavalo, porque se capturar o cavalo, leva um garfo aqui, depois da troca das torres, a torre crava, enfim, aqui é muito estudo, né? Só para mostrar para vocês que os grandes mestres vão evoluindo nos seus estudos ao longo do tempo e sempre procurando o lance cirúrgico, o melhor lance da posição e tudo mais, né? É bonito de ver, é uma realidade dos profissionais aí de xadrez. Mas aqui o bispo G5 foi jogado, o bispo F6 e agora o Kasparov vai para cima aqui do cavalo com o bispo D2 e agora B6 protege aqui o cavalo. E o Kasparov? Galera, o Kasparov nessa posição, ele está com o rei no centro, peça não desenvolvida e ele começa a atacar, por isso que ele é um dos jogadores mais agressivos da história, né? Do xadrez. O cara é louco, o cara é maluco, ele não desenvolveu peça, o rei está em E1, o bispo está em F1, a torre está em H1, ele já está atacando aqui, torre na sétima o Kasparov. Boa partida, seguiu com o bispo G4 e agora bispo A6 controlando a casa do C8 e aqui E6 tentando desmantelar o centro e partir para cima desse rei. Você fala, não pode dar boa isso, não pode estar bom para o Kasparov aqui, mas o Kasparov vai andando aqui, por isso o título é bom, na beira do abismo aqui, cavalo G5 jogado, o recurso encontrado aqui pelo Kasparov. Colocando pressão em F7, não dá para capturar aqui no centro, por exemplo, por conta de cavalo por F7, as brancas ficam muito bem. Torre D7 seria uma possibilidade, propondo trocas, mas aqui depois de cavalo H6, cheque, rei G7, torre C8, torre toma e bispo toma, as brancas ganham material, as brancas ganham qualidade. Então que monstro que é esse Kasparov, não é possível, ele correia quinhão, sai atacando agora lá em F7, bispo E5 exclama, foi jogado pelo Romanichin atacando a torre, ele não cai nessa e agora a torre por F7 pelo Kasparov e por D5, corda bamba aqui dos dois lados, mas o Kasparov tem agora, continua atacando galera, F4 aqui, o Kasparov não para de atacar, o bispo volta para G7, faz um bloqueio aqui protegendo lá em H7 e o Kasparov segue igual maluco aqui com F5, com esse peão, eu nunca vi um cara tão agressivo na vida. D por E4 foi jogado, bispo por A5, B por A5 e aqui bispo C4, ameaçando todo tipo de ataque. E aqui o Romanichin vai para uma ideia interessante, bispo C3, cheque, só para dizer que torre de A em C8 seria desastroso, aqui torre C7 daria cheque com vitória aqui para as brancas, se rei H8, cavalo F7 dá um duplo e se rei H8, cavalo F7, as brancas ficam melhores, estão capturando aqui o cavalo, olha que bonitinha essa sequência, ainda captura aqui com cheque, tá bom? E se joga um rei F8 aí leva mate em dois aqui, olha isso que posição maluca que o Kasparov está aprontando aqui com o rei em H1 e a torre em H1, ele está ameaçando mate. Então por isso a partida seguiu com bispo C3, cheque, não torre de A em C8, o Kasparov segue com rei F2 e aqui E3, cheque, posição perigosa aqui para o Kasparov, se ele capturar o peão está vindo bispo D2 aqui e a posição das brancas entra em colapso. Portanto aqui rei G3 foi jogado pelo Kasparov e agora bispo E5, cheque, sacrificando o bispo aqui, mas na verdade não é um sacrifício porque a torre vai vir da cheque e vai recuperar a peça. Então aqui é uma troca, rei por G4, torre D4, cheque, rei H3 e torre por C4. E se a gente olha essa posição, parece que o ataque do Kasparov falhou, ele tem o rei mal colocado em H3, as pretas tem um peão a mais, as pretas tem um peão passado e parece que as pretas então vão ganhar, mas o Kasparov ainda não terminou com o peão de F e ele segue com F6, aqui o Gary Kasparov ameaçando aqui sequências vencedoras. Por exemplo, não dá para jogar um lance como torre C7, olha a ameaça aqui do Kasparov. Ele seguiria simplesmente com o torre toma, depois de bispo toma F7, cheque, e aqui ele tem um final ganho. Por exemplo, se rei H8, cavalo aqui em E6 atacando o bispo e depois do bispo controlando a casa de promoção, torre 1. As brancas estão completamente ganhas aqui, está caindo esse peão, vão apoiar aqui a subida do rei, o rei está completamente cortado e as brancas teriam uma posição vencedora, um final vencedor. Então aqui F6 do Kasparov, finalmente ele conseguiu forçar aqui o Romanichin a ter que sacrificar o bispo. Mas a partida está longe de estar ganha ainda, a luta continua e continua firme. Bispo por F6, torre por F6, torre 8, o Romanichin tem peão passado. Torre E1 tentando parar o peão, E2 avançando e agora rei G3, o rei vai tentando encostar lá no peão. Torre A4 ameaçando o peão de A2, vai criar outro peão passado aqui o Romanichin. Rei F2, torre por A2 e agora o Romanichin tem o peão protegido e outro peão passado na coluna A. O Gary Kasparov continua com as suas ambições, primeiro com o cavalo E6 bloqueando aqui na coluna E. E a partida segue com A4, olha que posição maluca e difícil, né? E aqui o que a razão manda fazer, né? O que a... mas é pra gente provar que o Kasparov é maluco. A razão manda você jogar um cavalo D4, atacar o peão aqui de D2, né? Sobrecarregar, jogar de repente um torre A6 e tentar segurar essa posição. Isso é o que a razão manda fazer. O Kasparov não, ele quer dar mate. O Kasparov quer dar cheque mate, ele segue com torre B1, ele é maluco. A partida seguiu com A3, avançando com o peão passado e agora a torre B7. O Kasparov quer dar mate. E1 promovendo pra dama, cheque rei pro E1. E aqui torre por G2, o cavalo aqui fica cravado. Aqui a partida seguiu com torre G7, cheque rei H8 e aqui torre de G em F7. Gary Kasparov está ameaçando cheque mate aqui em dois lances e não tem o que fazer, né? Por exemplo, rei G8, aqui não dá pra jogar. Aqui tá vindo torre F8, de qualquer maneira, mate em dois não evita, né? Então agora o que tem que fazer aqui, né? O Romanichin tá numa corda bambíssima. Aqui o Kasparov tá querendo dar mate. A partida seguiu com H5, dando uma casa de respiro aí pro rei, pelo menos, né? Aqui teria rei H7, mas o Kasparov segue com rei F1. E aqui a posição é crítica. Somente um lance não perde para as negras. É muito difícil de encontrar. O Romanichin não encontra. Ele vai para um lance natural aqui da posição. Ele já com o tempo caindo faz aqui o lance torre por H2, tá? Com o tempo dele caindo. Mas ele teria um lance de empate aqui que seria o lance A2, o único lance da posição. E você não vai querer capturar aqui, senão as pretas trazem a dama. Teria que seguir com torre por A7. E depois de torre por H2 e torre por G6, por exemplo, poderia seguir com A1 promovendo para a dama. E depois da torre toma torre cheque. A torre aqui vai ter que cobrir, né? Senão tá caindo a torre lá de A1. E depois de cobrir, as pretas conseguem recuperar material. E esse final é um final empatado. Apesar do peão a mais das negras, é um final empatado. Que coisa! Que difícil! Aqui tinha que achar esse A2. Com o tempo caindo, o Romanichin vai para a torre por H2. E agora o Kasparov vai para o que ele queria. Vai para o cheque mate. Torre por G6 foi jogado. E aqui não tem jeito, galera. O Kasparov tá ameaçando mate em dois. Com torre H6 e torre G7, né? Torre H6 e torre G7 entregaria cheque mate, né? Por exemplo, qualquer lance A2 aqui. Torre H6 seguido de torre G7. A gente teria cheque mate. Então aqui o Romanichin tem que fazer alguma coisa. Mais uma vez ele sacrifica material. Torre por E6, torre por E6. Rei G8! Mas depois de simplesmente torre por A7 nessa posição. ameaçando aqui cheque mate. Não dando tempo mais para o leg Romanichin jogar. O Romanichin abandona aqui a partida. O que é isso, galera? Uma partida espetacular aqui de Kerkaswarov. Ele é maluco. Ele tá com o rei ali. As peças estão desenvolvendo. Ele quer dar cheque mate. É o cara mais otimista e agressivo que eu conheço, né? E pior que dava certo. Ele ganhou aqui uma partida brilhante realmente contra o Romanichin, né? Ele é um maluco consciente. Agora vamos dar uma olhada aqui no relatório do Chess.com, né? Aqui, perdão. Cliquei errado. Aqui sim. 92,6% de precisão para o Gery Kasparov. 87,6% de precisão aqui para o Romanichin. A gente percebe aqui no gráfico que o Kasparov estava melhor, né? E bastava ele jogar aquele cavalo D4 lá. Partir para o Torre A6. Igual a gente comentou, ele estaria a ganho, né? Mas não seria o Kasparov. Ele arriscou tudo lá para ir para o mate. Dava para o Romanichin empatar, mas a gente viu que tinha que achar a 2, tinha que achar um monte de coisa. Uma belíssima partida realmente aqui. Uma batalha épica sobre a beira do abismo, né? Mas é isso, galera. Se vocês curtiram aqui o vídeo, deixem o seu like, tá bom? Compartilhem também para os seus amigos. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Pra dar cheque no tabu. No tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez. No tabuleiro de xadrez.